Pioneer AVH-X8580BT, indústria brasileira, ou seja, montado no Brasil com peças importadas. Ano de fabricação, fevereiro de 2014. Funcionando quase perfeitamente, porém, o proprietário só consegue acionar as funções através do controle remoto, porque algumas funções não estão operando. Esse aparelho, ele tem a frente destacável em lugares com muito roubo de som automotivo. Esse tipo de aparelho é ideal. Ligar a alimentação, juntando o positivo e o ACC, e também o preto e o verde, que é para liberar a imagem mesmo com o carro de movimentos. Ele está com o disco aqui internamente, começou pelo disco, foi para o rádio, mas a reclamação é volume mais, né? Não funciona. Volume menos funciona. Queria aumentar, não vai. Tô com o screen, perfeito. Botão source, liga-desliga também, tranquilo. Muting ou mute. Botão de funções, botão mod, retroceder sim, adiantar não. Ejet também não. Quais são as maiores possibilidades? O flat cable, que fica entre a frente e a traseira. Essa frente se movimenta para a entrada de disco. E talvez, eu não sei ainda, mas provavelmente entrada de cartão, que eu não tô lembrando, não vi se muda ainda, mas tem uma entrada de cartão aqui atrás. Também, se a pessoa quiser usar a frente em um ângulo diferente, possibilidade de ângulo, ajustes nesse botão, teria se o botão funcionasse. Mas não funciona. Então, pode ser o flat comunicação entre a frente e o aparelho. Mas, uma coisa que acontece bastante, é dar problema. Nessa placa, tem vários botões, tem um flat cable, às vezes o flat cable, às vezes o botão pifo. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. colocando no cartão, inserindo no aparelho navegador GPS, está sem antena aqui, mas já está funcionando. Esses são os mapas atualizados, mas também se pode atualizar radares ou lombadas. No site maparradar.com tem todo o tutorial de como baixar e instalar os alertas para lombadas, radares, pedágios, etc. Vou fazer mais alguns testes agora para ver se eu rolo desse outro modo de navegação. Dependendo do resultado, vou deixar um com o aparelho e o outro, vou achar outro aparelho compatível. Agora com o Navi 520 Pio, fabricado em 2013. Esse navegador GPS é um opcional, não é o original Pioneer. Aqui ele está com cartão, cartão devidamente atualizado os mapas, radares, lombadas para esse navegador funcionar nesta mídia. É necessário entrar no menu, entrar em sistema e aqui tem que estar selecionado VGA, que é a entrada que é usada atrás. Aquele conector amarelo é a entrada VGA. Se comunica através desse cabo com a multimídia. Aqui vai a antena de GPS. Provisoriamente aqui em cima da caixa, tem um ímã. Abaixo de um telhado, condições bem precárias, ainda está conseguindo localizar os satélites. Então um toque rápido nesse botão, ele já vai para a tela inicial do GPS. Eu desabilitei a entrada automática no software iGo, que está rodando aqui no cartão do GPS. Porque nessa pré-definição aqui, eu tive que ajustar a tela, ajustar a posição. O outro GPS, o outro módulo da Orbe que eu botei aqui, esse módulo, ele não precisou de tal ajuste. Já esse aqui, eu tive que jogar a tela um pouco mais para cima, que o botão de baixo da tela, quando aparece o navegador iGo, não dava para clicar nele. Não dava para dar o toque para ele fazer as funções. Então eu tive que vir aqui, ajustar a posição e tive que desabilitar esse início automático quando ligado. Se alguém tiver um módulo navegador desse e encontra problemas na hora de iniciar o software, não achando o botão, a solução é essa. Agora, quando eu ligo, ele vem nessa tela, eu clico aqui em navegação. Eu podia até botar automático de novo, mas eu não vou fazer isso, porque por algum motivo o cartão pode dar problema. O cartão está desengatado e ele tenta iniciar e fica numa tela branca. Aí fica difícil resolução para o usuário. Assim é fácil, pode tirar o cartão, atualizar o mapa, atualizar a lombada. A atualização de lombadas e radares é feita constantemente no site Mapa Radar e lá está disponível de graça. Já os mapas, normalmente teriam que ser pagos, mas se encontra na internet. Os mapas para download. 2023, que foi uma versão que saiu, que está disponível na internet, que pelo menos que eu achei. Até agora eu não achei uma 2024, porque ela deve ter saído agora há pouco tempo. No mesmo fornecedor desse mapa. Tem mais de um fornecedor e datas diferentes que saem atualização na internet. Para saber qual a data de validade, qual a data da atualização do mapa que está rodando na sua multimídia com o software iGo, nessa versão é possível em definições. Depois clica na seta para o lado. Sobre o NaviPort. Clica em mapas. E ali está a versão que eu consegui atualizar. Por acaso, se tiver um problema que entra no mapa e nunca sai de um ponto, talvez ele não esteja habilitado a antena corretamente. Então, clica aqui em GPS. Aqui diz que o receptor está ligado e funcionando. Caso eu esteja dizendo que não está funcionando, você pode tentar fazer uma detecção automática da porta. Desabilita essa janela aqui. Tira a função ativada da janela. Clica em autodetectar. Ele vai fazer uma busca. Pronto, já detectou a porta. Isso é necessário fazer. Quando ele não acha a antena do aparelho, ele tem que detectar a porta da antena. Pode ver aqui que o receptor está ligado e funcionando. Se o seu GPS estiver com essa mensagem, está tudo ok com a antena. Quer dizer, teoricamente, ele detectou a porta da antena, mas a antena pode ter um problema ainda. Deve você continuar tendo problemas de localização aí. Experimenta outra antena. Aqui ele está dando exatamente a posição que é localizada aqui na minha oficina de instalação. A audição automotiva está já aí. E eu já posso começar a traçar rotas. Por exemplo, vamos procurar um endereço, centro da cidade, definir como destino. Pronto, ele já traçou uma rota da minha localização até o centro da cidade. Se eu quiser saber como vai ser essa rota, clico aqui, clico em rota e peço para ele fazer uma simulação do trajeto. Pronto, o trajeto está sendo traçado. Ele vai encaminhando o veículo pelo trajeto. Ainda aqui no AVH-X8580BT, tentando ver outras funcionalidades do aparelho, mas infelizmente se tratar de um aparelho do ano 2014 e nós estamos em 2024. E o lançamento dele mesmo foi em 2013. Então, até o aplicativo, o app rádio da Pioneer, que deveria funcionar com esse aparelho, já foi descontinuado. Esse era o app rádio, se encontra vídeos antigos na internet ainda, com esse aplicativo app rádio funcionando. E as pessoas conseguindo espelhar através de cabos especiais em alguns tipos de telefone, usando a entrada HDMI ou usando a entrada USB. Mas com o aplicativo descontinuado, eu consegui ainda instalar ele no aparelho, baixando de um site que tinha antigos apps. Aqui também, na informação de firmware. E indo na página da Pioneer, procurando pelo modelo, não existe atualização do firmware para esse aparelho. Então, aquela tendência já de descontinuar os aparelhos por falta de atualização da fábrica. A absoluência programada, que faz com que o aparelho mesmo funcional não deixe atualizações, tira o aplicativo do ar. Torna impossível utilizar espelhamento como era na origem dele. Tem que se debrair esse sistema para poder tentar ver um Waze, um Google Maps ou outro aplicativo espelhado direto no telefone na tela. Usando os aplicativos que vêm de fábrica, não é mais possível. Uma das formas mais simples que eu achei para conseguir espelhar no AVH-X8580BT, vídeo do smartphone na tela, é conectando o Google Comcast na entrada HDMI do rádio atrás, fazendo a conexão Bluetooth do aparelho com o smartphone. Aí eu tenho aqui, rodando os vídeos na tela, direto do celular, em qualidade excelente. Excelente! Pode ver aqui que está o ícone de apps aceso, como se tivesse um dispositivo original Pioneer. Na verdade não dá para controlar nada pela tela, se controla pelo smartphone. E aí está, o vídeo e o áudio rodando. Qualquer dispositivo HDMI conectado pela entrada traseira e também conectado via Bluetooth, vai espelhar com eficiência o vídeo na tela. Por não ser um dispositivo original Pioneer, não vai dar para controlar pelo touchscreen, mas a imagem é em qualidade HD. Música Aqui no EZ aciona a mixagem dos arquivos de áudio do pendrive com efeitos sonoros entre cada mixagem. EZ aciona a mixagem dos arquivos de áudio do pendrive com efeitos sonoros entre cada mixagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora dá para assistir os arquivos em vídeo de dentro do pendrive. Ou então... As fotos. E salvar as fotos para usar como papel de fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O microfone deste modelo é externo. Esse não é o microfone original, mas é bem semelhante e é compatível.